E lá vamos nós, pra mais uma saída 32 a 14, não sei o que lá. Tamo junto galera, canal clandestino, eu tirei diretamente da terra da tia Bete, é nós e dizem eu nas veias, nuvela pra macho. Colado já aqui na próxima entrega, Cambridge, 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 Easton, B1049. E saiu da rodovia aqui, saiu ali, já, pá, chegou. Colado. São 10 horas e 17 minutos, temperatura 20 graus. Essa aqui é a rodovia A14, proximidade da cidade de Cambridge, Cambridge. Mais uma carguinha de ferro com dupla entrega. Uma aqui e uma em Londres. Descarregou em Londres, nós vamos lá levar de volta o Scaneira e passar os dados, os resultados da nossa averiguação. Não sei nem se existe essa palavra. Averiguação, com certeza deve existir. Se não existir, a gente acabou de inventar. Não precisaria colocar a seta, né, que eu tô na... Eu tô na faixa de saída. Frio motor não é top, hein. Frio motor dele não segura muito não, viu. Nisso aí eu tenho que falar. Frio motor do Vorveira não tem comparação. Esse freio motor aqui, ele deixa um pouquinho a desejar. Mas, mas... O freio motor com retarder fica top das galáxias, né. Fica bom pra caramba. Tem coisa melhor. Frio motor com retarder dele, você não precisa usar nem pedal do freio. Parece que o cara joga uma âncora no chão ali, ele trava na hora, né. Aquele ali é bom. Acho que a melhor coisa que inventar foi esse retarder. Eu acho que eu tenho que virar nessa ruinha aí, ó. O sensorzinho já ativou. Isso é tudo censurinho, hein. Agora tem que virar aqui. E ali tem umas placas ali que não é trans pra caminhar isso aqui não, hein. Olha lá, ó. Sete toneladas e meia. Tem uns horários ali, mas... Vamos assim mesmo. Vamos entrando. Nós entram. Então, não tem medo? Vamos ver a próxima ali, né. Tem mais uma aí pra virar cookie way. Na próxima. Ah, tá, tem uma plaquinha bem pequenininha ali, ó. Vila Road. Pensando que acabou que tá preocupado. Pensa no sujeito que tá preocupado com o negócio. E o Alba, por enquanto, não tá ouvindo nenhuma, né. R... S... S... Tô... Vamos lá. A risada minha é de ir entrando e entrando, é como sempre, é como todos os dias, né? A gente vai nesse lugar novo que a gente não conhece, é de chegar a um certo ponto e não dá mais pra virar, né? Aí como se diz, né? É tudo de ré. Eu tô seguindo essa plaquinha, bem pequenininha, azul aqui, né? Até ali atrás tinha a placa do nome da construtora que eu tenho que ir, né? Mas aqui já é diferente, aqui tá escrito SDC. Ah não, tá escrito ali, ó. Niabo. Niabo. Ah, então tá certo. Então vambora. Propriedade, private property. Uma estação elétrica, o que que é isso aí? A outra ali me deu indicação, né? O que tava saindo com o carro. Falou, você vai ver lá uns negócios com as luzinhas? Rapaz, quando eu falo pra vocês que a luzinha é importante, eu já até liguei a minha, já tá piscando lá. Olha aí a obra aí, ó. Quando tem a luzinha, não tem pra ninguém. Luzinha é foda, é pica. Tem a luzinha, acabou. O mundo parou. Vamos colocar o Raivisa. E vamos lá falar com o homem. Bora lá. Chamou, bora entrar. Melhor que já tá um dentro, né? Agora é só questão de achar o lugar onde eles querem exatamente o ferro. Vou puxar esse negócio aqui que só vai ficar aparecendo aí na tela. E eu não quero. Não sei se eu tenho que manobrar aqui. Se eu tiver que manobrar aqui, eu vou colocar a câmera ali fora. Não sei se eu tenho que ver. Não sei se eu estou lá, não sei se eu tô aqui. Não sei se eu tenho que ver. Não sei se eu tenho que ver. Vamos colocar a câmera lá fora. A câmera vai lá fora, porque é nóis, o jeito fica massa, vamos ver se vai dar pra fazer o negócio ali, já que eles querem. Ok. A câmera vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá. A câmera vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora. A câmera vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora. Desculpa, desculpa. Vai lá fora. Não, não, sim, sim. Vai lá fora. Vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora, já que vai lá fora. Vai lá fora, vai lá fora. Vai lá fora. Esto vai lá fora, vamos. Vai lá fora, só mais, mais. Só mais, por favor, pelo menos. Não, não, não. T James. Espere lá. 임 또 de ir lá fora. Espera pra lá agora para vir. Just don't go that way, stay that way yet. Just keep going back, keep going back. Yeah keep going. Yeah keep going. Yeah keep going, come the other way if you want, as soon as you can. O que você está fazendo? Bem, vamos lá para que você possa puxar Próximo meio Não, você vai para trás, vem aqui Letra essa carro Você vai lá para que você possa puxar Para que você possa puxar a direção para puxar Ok, ok Ok Vamos lá 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 Ao lado Se você está bem Se duem com o si 재� wirco Vamos lá Vamos lá R faba Fome O Fome 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 Vamos lá, Mac. Go on. Go on. Go on. Vamos sair daqui. Opa. 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 Ele deu uma baixada na terra. Ele deu uma baixada ali atrás ali. Mas tudo se ajeita, né? Agora vamos fazer o giro ali pra gente ir embora. Vamos lá. 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 Vamos lá atrás, ó. E entrar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou ou não vai Foi Agora é só fazer o giro aqui Agora é que é malha de pneu violenta Mas faz parte Olha lá Foi isso aí que se carregou Vai ser empilhadeira aí na frente Que descarregou Agora vamos correr lá no segundo Agora são 11h43 Vamos chegar lá em torno de Deixa eu ver o que já tinha colocado aqui Os caras são gente boa pra caramba Hoje tá sendo um dia daqueles top Tipo assim, só Só gente massa Eu tô encontrando E um que oferece o café E outro vem te dar um abraço E outro lá vem lá contar a história dele Vem pra caramba Tipo esses dias assim é massa Massa, massa, massa Um ri, o outro brinca Esse aqui ficou Caramba Estante de luz Estante desse caminhão Parece Natal É nóis Aqui tem um censura Aqui Abra de sésamo Vambora Tipo quando acontece esses dias assim É muito massa Tem dia que é bom Tem dia que é melhor Tem dia que é ótimo Tem dia que é mais devagar Tem dia que a gente encontra Só aqueles encrencados Algumas pessoas que não conseguem ser felizes O lugar que ele postacionou E apertou aqui Colado, colado, colado E aí galera Curtiu o vídeo já sabe Like pra fortalecer a amizade Deixando aqui aquele beijo na bunda Até a próxima Vou colocar o telefone pra carrega Ou A GoPro pra carregar Pra gente fazer mais um vídeo ali em Londres Vamo Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho